A nossa equipe de reportagem se encontra aqui na avenida Constantino Nery, nesse momento bem próximo aqui ao Shopping Milênio. Os policiais militares já estão por aqui por conta de uma colisão que aconteceu aqui nesse local. Ficou uma pessoa ferida, a outra ficou um pouco machucada, o cidadão está ajeitando a motocicleta. Aqui é uma linda motocicleta que acabou sendo batida aqui pela traseira, acredito. O senhor parou aqui no sinal, vizinho, o senhor está vindo do trabalho? Eu não estou aqui muito com vontade de falar não, cara, eu estou abalado. O que? Você está abalado, vizinho? Estou abalado com a situação. Batendo na traseira da sua moto, foi? Quase, ele acabou com a minha perna e eu estou abalado demais por causa disso, que eu estava vindo de um trabalho e indo para o outro. É, está certo, eu vou respeitar aqui a dor desse amigo aqui. Olha só, isso aqui é um pedaço da motocicleta. Aqui tem um outro cidadão aqui que está muito machucado, né, nós estamos em via pública nesse momento aqui na Avenida Constantino Nery. Nesse momento, teve informações, esse cidadão aqui, que parou aqui na caixa. E aí ele veio pelo corredor, e acabou não freando. Né, não, acredito que não percebeu. E acabou batendo com muita força, estava com a sugestão desse cidadão que estava aí no campo de trabalho. Ele está machucado, está com a perna dele em seguida. A outra motocicleta bateu, 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 bateu. E aí ele veio pelo outro lado, né, aqui, aqui no local, aqui está com a perna dele. E aí ele veio pelo outro lado, né, nessa viatura, ali na frente do policial, como a gente acompanha agora, né, conversando com o policial militar. Aí ele vai conversando para ver se aceita ou não ser levado pelos paramétricos do SAMU. Mas, pelo visto, ele está falando um termo ali, onde ele rejeita, né, o socorro por parte do prédio do SAMU. A motocicleta, a motocicleta BMW, a motocicleta cara. O problema que ele tem aqui é o outro jeito. O que acontece com ele? O que acontece com ele? O cadastro do barajero, esse barajero está normal, mas esse aqui é machuado. O barajero do cidadão é machuado. E agora, o que acontece com ele? O que acontece com ele? O que acontece com ele? O cidadão está muito chateado, muito triste, né, por conta do fato que o incêndio aqui do rádio tem incêndio, muito cedo aqui do rádio, por conta dessa batida. Vamos conversar aqui, para tentar desenrolar, para ficar mesmo desprezado, porque o impacto foi forte. Mais uma forma que o senhor recebeu aqui, o carbo está aqui, você viu? O senhor não está ali, o carro está ali que está ali, o carro está ali, o carro está ali, o carro está ali. Ele veio, uma bagaça, amigo, eu achei que ele foi o corredor do trânsito, né? O senhor andeiro veio sacanagem, vem um... Não tinha uma marcha para passar. Pelo amor de Deus. E aí, como é isso? Foi uma reagem ainda muito simples. Já deu tudo? Nossa preocupação é que a gente está machucado, acabou de nascer um ano, que coloca os concursos, e você tem a ver, olha a dúvida, foi uma coisa mais diferente, agora o que você vai crescer é muito acalmado, é muito mais quanto está... E o que faz uma mágoa feita é saber que ele está assistindo. Ele é estar assistindo. Aí o que o senhor disse que ele está assistindo, Então esse veio o mestre de estrutura. Essa é a reportagem que o cidadão recusou e aí a Polícia Militar vai fazendo isso, não vai fazer de medo. A imagem que você acompanha, Samos e Maurício Martins, a reportagem completa do Patrício Jones, do que Zil para o portal 107 San Gil, é como eu sempre digo, portal 107. A gente já está bando, e vamos lá, a gente já está bando. A gente já está bando, e vamos lá. E vamos lá, vamos lá.